É o que? Que é o que? Do que? E que que que? É, não, esse é o outro que você desgabrava e fingiu. Tem um dos que vem de riacho acantadinho num galvanote. É o que? Tá megoando lá, tô meando Vamos trocar a pedra do golinha? Eu não romiti não, minha fêmea de azul não. Eu troco aquele golinha, se você pegar uma pedra aí, eu troco. Uma pedra, você não tem renda aí. Tá indo onde é assim, irmão? Aqui lá em casa eu só troco o menino que tem lá, mal velho. Ela tá no grupo já. Ah, meu Deus do céu, eu não vi ruim não, cabalho. Ah, diga, para não é dizer? Eu digo? Ah, engraçado. Sim, boa noite.